Falado em português, todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Como uma boa francesa, a Lucie, vem com o seu bagueiro. E morramos à fome. E morramos à fome. E o dia ainda dá, tem que ser tudo. A cebola. Estamos aqui, acho que passa a pedir dinsana, não faz mais isto. E agora vamos comprar aqui neste chinês. Temos aqui esta comida toda. Este ainda nunca tinha comida. Outra dragona. A dragona, é. A dragona, é. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Somos dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. Já explorámos sítios incríveis como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Marrocos. Cada vídeo é uma nova aventura e tu és o nosso convidado especial. Estás a ver, nem sei o português, cá castanha assada, Lucie. Tem castanhas. A gente só vê castanhas aí no chão. Castanhas. Não. Pois. Até lá no cemité que a gente foi visitar era só castanhas. Pois é do frio, as castanhas. Bora, 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 bora. Estás toda feliz com o seu baguete na mão. Estás feliz que eu vou para casa depois da manhã. Não ensinou a dizer que vai para casa depois da manhã. E em França não podíamos deixar de estar com o nosso baguete na mão. E Lucie já leva ali também os sumzinhos e as bananas. La baguete. Se não morríamos à fome. Se não morríamos à fome. E o dinheiro não dá. E o dinheiro não dá. Tem que ser tudo. A banana e a baguete. É isso aqui, la baguete. Ai, é crais, é crais. É Lucie. Então, é tudo do triplo e mais do disco que a gente compra lá? Poxa, o nosso dinheiro nem chega para cá. É muito. Olha. 11,50. Olha, o que é mais frito que a gente vai ter hoje. E vê os preços. É a Torre Eiffel. É a Torre Eiffel, já estivemos lá. Chegamos a todo assunto para o Tamar. É chocolate. É. 2,90. O copo. Pequeno. Macarrons Patisserie. Publicados franceses. 2, 2,99. 4, 5,45. 10, 12,99. E 6, 7,99. E são assim. Por o caso ainda não experimentamos. Temos que experimentar aqui nesta loja. Esta aqui é a Franprix. O preço de champanhe? Qual é o preço de champanhe? 33, 46, 45, 55. Mas é champanhe francês. Pois está cá em França. Commeruy. Le Chuvet. 46,95. Um biscoito de 2,50 euros. Um biscoito de 2,50 euros. Um biscoito de 2,50 euros. Uma porra destas. Não é lá um bolo. Um bolo. Um café 80. Aqui é 1,80. E o bolo é 1,20. Seus pequeninos. É 4 euros. Então deixam aqui uns 40. Não adivinam. Oh, sim. Já não adivinam. Os caras magrinos. e é uma coisa que a gente meia pois dá isto está para esfregar taxas o que a gente tem tantas que O que é jeito? Sinal de GPS perdido. Aquilo nasceu aqui. Aquilo é a Blanche. Aquilo é Amanda. Acho que é Pinheiro. 130 euros o quilo. Depois ela acaba. Aquilo é as outras nozes. Aquilo é aquelas, tipo, das planhas. Mas não tem que ficam. 25 euros o quilo. Está bem. Eu volto lá na vila. A 2 euros mesmo. Eu vou estar ali já à fila, vamos ver se conseguimos entrar lá dentro do Dragão Royale. Também não tem muito café, não temos buffet também muito. Queres ir aonde? Esse é o outro na Europa, é um gesto. Qual é o outro? É o que a gente pensou? É a mesma coisa nesse que é. Está em lugar? Parece que não está em lugar. Vai sair em lugar. Não tem lugar? Não sei, não sei. Arde muito. Este aqui é bom. E a rota também. Dragão Royale. Mesa 1. Pagamos logo ao início. Quase é que é de 42 euros. Temos aqui a nossa sopa ácida. Picante. Temos aqui. Camarão. Melos. Ovo. Tipo-vivo com cebola. Temos aqui vários. Especial de insano. O que é que chama isto? E várias coisas. Isto é de camarão. Também não sei o que é que é isto. Para ser de insano. Umas argolinhas. E vamos já aqui malhar isto aí. Não sei o que é. Isto é bom. Isto é bom? Isto é uma foto. Estava aqui. O senhor veio aqui trazer estas toninhas. Para levar. Limpar as mãos. E o senhor disse. Se tiver alguma coisa faltando. Diga-me que eu vou meter. Isto é homem. Então. Fala bem. 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 imanara. Fala bem. Fala um chuchu. bió. É. E aí. De aí temos isso primeiro. Elicíria. O que que é isso? Eu sei. Este ainda nunca tinha comido. Este aqui também não sei o nome. A gente também já tem comida. Este chdled впrifto. Este chá avenestero. Estio. Este ainda não é espisco. E dois. Dois churrosites. Que quere isso? Eu gosto muito desse, sabe a mesma coisa. Estás a adorar aí essas coisinhas? Mas é que eu volto lá para cá. Teve o chacinho que ele tem no meio. Sabe gelado? E eu tenho isto aqui tudo. Este fruto, este fruto. Este não é muito bom. Não é muito bom? Temos aqui estes dois bolichinhos que ela gostou muito. Este pôs, este pouquinho. Isto aqui é as coisas, não é? Farofia, se calhar. Isto aqui deve ser tipo mau gato. Isto aqui deste lado. Isto deve ser tipo mau gato. Vamos lá ver o que é que... Preparar isto. O Dragon. O Dragon, é. O Dragon, é. Obrigado. Até a próxima. Royal Dragon. Vai ver o super simpático. Super simpático. Eu tenho as parceiras que ganhei deles. Vai lá. Tenho esta. E tenho aquela que ganhei a Espanha. Vai lá o senhor simpático. E sempre foi... E atrás de gente. Já viste? Eu não devo dar a todos. Foi atrás de gente. Vai lá que só estamos estrangeiros. Vai lá. Olha, temos este filme agora aqui do Leo. O que é o Fabuloso História do Leonardo da Vinci? Aquela é a besta. Aquela é a besta. Aquela é a besta. E a fumar o mundo é assim. Não é coisa ferida. Vamos lá embora. Então, o que é que achaste de almocinho? É muita gente. Um tempo pequenino. Um tempo pequenino, mas tem um documento de graça e não falta nada. É. Eu já preciso de pagar a roupa. 3 euros. As camisas. Tem que ver. Tem que ver. Desaponhar só um bocadinho. E este ficou aqui. Como é que é o Simex? A gente tem que comerciado aqui. O que é que eu ia dizer? Ah, restaurante chino Royal Dragon. 7 Partizians. 7 Partizians. Onde fica. Aqui. Neste centro comercial. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá comer. Então agora vamos lá. E agora vamos comer aqui neste chinês. Temos aqui esta comida toda. Que é este aqui. Buffet e plaça volante. La comédia italiana. É comédia italiana. Olha lá. Está em giro. Entra aí. É diferente de chocolate. 18,25. Era 25. Tarif. 25, 25. 25. Está em giro. Será que isto ainda existe? É capaz de ver. Sim. É comédia italiana. Pois é assim como está aí. É assim como está aí. Castigate Regen. Menina. É imitar antigo. É engraçado. Vamos para a Veneza. E como estão a ver é uma ilha. Estás em Veneza? Estás em Veneza. Estás em Veneza. Estás em Veneza. Estão a ver. Isto é os carros do Isto aqui. Isto é a Praça São Marcos. É a famosa Praça de São Marcos aqui. Não é por meio. Uma ponte com comércio em cima. Feitas à mão. Aí temos ali um barco. Carguei-te a carregar. É isso. Antigamente era uma colónia de liproosos. Os ossos do dragão. São aqueles três ali. Estão vendo aqui? Um, dois, três. Não dou conta de água eles aqui. É assim para agora correr dia e noite. Temos de tocar os dois no coração. Onde é que está o coração? Está do outro lado da arcada. Esta ponte é onde se encontrava aqui prostitutas. Vinha para aqui para esta zona. Divisão do quê? O pessoal é tudo a batatada. Mas a divisão do quê? Até entre os grupos. Os grupos andavam a cair a porrada aqui. Em fome desta ponte. A ponte dos prisioneiros. Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta. Este é o barco de Vaporeta. É aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. As almas das nossas são maiores também. Até a peixinha. Vamos lá ver. O autocarro é para mim? É para ti. O palpamento da Lúcia. Barato? Ainda bem que foi barato. Mas sim caro. Quanto é que é? Uma porcaria daquelas. Foi co... Torre Eiffel. Paulo. Lúcia. Bem-ben-oito à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Isto é um perfume a Rocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. E na Ilha Terceira, nas Berlindas.